Vem cá Senta a energia que ela traz Fecha os olhos, sente a paz Que ela tem para nos oferecer Senta a energia que ela traz Fecha os olhos, sente a paz Que ela tem para nos oferecer Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Eu só sou eu Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Teus olhos brilham tanto esta noite Iluminam o nosso quarto por inteiro Vem dormir no meu peito e suspirar Vou beijar-te sem parar Como a lua vejo o sol e o mar Vem dormir no meu peito e suspirar Vou beijar-te sem parar Como a lua vejo o sol e o mar Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Teus olhos brilham tanto esta noite Eu, tu e a lua A lua, tu e a lua Tu és a minha lua Teus olhos brilham tanto esta noite Tu és a minha lua Teus olhos brilham tanto esta noite Teus olhos brilham tanto esta noite Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Teus olhos brilham tanto esta noite Tu és a minha lua Tu és a minha lua A lua, tu e a lua